Quanto é 20% de 3 horas? Consegue resolver? Tenta resolver aí, depois deixa nos comentários. Vou mostrar a solução agora. Vejam que as opções estão em minutos. Transformando 3 horas em minutos, basta multiplicar por 60. 3 vezes 60 é igual a 180 minutos. 20% é 20 sobre 100. Aqui, 20 por 100, D vezes 180 minutos. Podemos simplificar esse zero com esse e esse zero aqui com esse. Ficou 2 dividido por 1, que é 2, vezes 18, 36. 36 minutos. Então, quem marcou a letra D, gabarito a questão.